Música É isso ai gente A gente não deve desistir nunca do que a gente quer E lembre sempre que Deus existe E deixa acontecer naturalmente, tudo vai dar certo É Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar Sartimanha, entra 15, 20 minutos e tal Pra saber o outro resultado E aí é uma multa baixa né Ó o cruzamento, o cabeceinho do Travessão Cruzamento do Michel A primeira chegada do Potiguar Acertando o Travessão do Bruno Fuso Chega aqui na direita, Michel de novo O time Machu tá na frente E vem com Michel na área pra tentar o segundo Meteu três dedos na bola O Bruno Fuso pegou em dois tempos Uma falta lá na frente O Luanjo, o árbitro manda seguir o jogo Olha o lançamento lá pra direita O cruzamento vem por baixo Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que é a ponta estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar no novo dia Só a mágica Este é o Michel Vai embora o Michel colocou na frente O do Brian De novo o lance Olha o Brian como ele vai com os dois braços A bola aberta lá pro lado direito Pro Michel Tentou o passe pro Neilson Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar Deus que é a ponta estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai no pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora Pega essa tristeza, mete o pé e vai na fé Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Pega essa cabeça, mete o amor Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai ar Pega essa tristeza, mete o pé e vai na fé Vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, Segue em frente e não se apavora. Na vida e contra a sua mão, Vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não fonde da luta, não pode correr, Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar, A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, Se colhe o bem que plantar, Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Lega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai ar, Lega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai ar, Lega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, Basta acreditar que um novo dia vai ar, Sua hora vai chegar. Não vale desanima nunca mais, Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai ar, Basta acreditar que um novo dia vai ar, E agora vai chegar. A gente não deve desistir nunca do que a gente quer, E lembre-se sempre que Deus desiste. E deixa acontecer naturalmente, tudo vai dar certo. Quem cultiva a semente do amor, Segue em frente e não se apavora, Se na vida encontrar de sabor, Vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, Segue em frente e não se apavora, Se na vida encontrar de sabor, Vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, Aí é que a gente não pode deixar de sonhar, Guerreiro não foge da luta e não pode correr, Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer, É dia de som, mas o tempo pode fechar, A chuva só vem quando tem que molhar, Na vida é preciso aprender, Se colhe o bem que plantar, É Deus que é a ponta estrela que tem que brilhar, Pega essa cabeça, Mete o pé e vai na fé, Vai nessa distância embora, Basta acreditar que um novo dia vai ar, Sua hora vai chegar, Pega essa cabeça, Pega essa cabeça, Mete o pé e vai na fé, Manda essa tristeza embora, Manda essa tristeza embora, Basta acreditar que um novo dia vai ar, Sua hora vai chegar, Bonito, moleque! Quem cultiva a semente do amor, Segue em frente e não se apavora, Se na vida encontrar de sabor, Vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, Segue em frente e não se apavora, Se na vida encontrar de sabor, Vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, Aí é que a gente não pode deixar de sonhar, Guerreiro não foge da luta e não pode correr, Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer, É dia de som, É dia de som, mas o tempo pode fechar, A chuva só vem quando tem que molhar, Na vida é preciso aprender, Se colhe o bem que plantar, Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, Pega essa cabeça, Pega essa cabeça, Pega essa cabeça, E vai na fé, Pega essa cabeça... Amém? Tchau, tchau.